Olá pessoal do Pop Arts aí, muito bom, muito bom, ficou bacana no meu play, na internet, ficou bacana, gostei, adorei, recomendo viu, muito bom mesmo, os parabéns para vocês aí, envio direitinho, tudo certinho, satisfação mesmo, show de bola, meu nome é Adelino, sou de Contagem, Minas Gerais, estou longe de vocês aí, mas ganhou um cliente, quer poder indicar eu indico, falou pessoal, até mais aí, um abraço.